Eu lembro-me há uns anos, quando começaram a surgir os jornais digitais, portanto, as redações terem a redação para o digital. E cá em Portugal o que é que acontecia? Era o que se publicava em papel, replicava-se no digital. Portanto, não havia a redação, mas era para replicar, não era para dar nada, não havia uma redação, vamos fazer este produto especificamente para digital. E lembro-me que na altura eu tinha, que ainda vivo lá, uma amiga que vive em Espanha, já não me recordo em que jornal é que ela trabalhava, mas ela trabalhava, era num jornal grande e trabalhava na redação do digital. E ela diz, não tem nada a ver, nós fazemos coisas que eles não fazem. E isso é que eu acho que é, então, uma mais valia, é, ok, eu consumo digital e tenho coisas feitas específicas para mim, consumidor, então, de alguma coisa digital. E eu acho que em Portugal não se, se calhar nem se faz, em muitos sítios nem se faz, não há a história específica para o digital. Vamos replicar qualquer coisa que já saiu no jornal ou que vai sair amanhã, então vamos dar aqui um, abrir o apetite para depois ler no papel. E eu acho que isso também não é, por exemplo, o Expresso, porque conheço, não sei se conhece a Joana Beleza, é a editora de multimédia do Expresso. E quando a conheci, passei naturalmente a estar mais atenta a esse lado e eles fazem mesmo o trabalho, têm mesmo o Expresso multimédia e fazem histórias específicas. E isso, então, é um produto que eu vou consumir porque eu só vou ver ali. E tem histórias, não é? Naturalmente, para mim, histórias têm aquele encanto especial, porque têm imagem, porque têm tudo. Foi feito especificamente para isso e é muito bem feito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.